A preocupação com as altas temperaturas também deve se focar em que tipo de roupas vestir, na busca por mais conforto, nos períodos de calor, como o BR-Obró. Para se ter uma pele saudável, hidratar é importante, mas escolher o tecido certo também. Segundo este professor, especialista em tecnologia têxtil, o mais indicado é utilizar tecidos leves, mas feitos com fibras naturais, como o algodão. Os tecidos mais indicados para a utilização nesse período, na verdade, são os tecidos de fibras naturais, principalmente algodão, porque nós temos dois fatores complicantes aqui. Nós temos a questão da temperatura, certo? E nós também temos a questão da incidência de raios solares, certo? Então o tecido, embora ele seja fino, ele tem que ser um pouco mais fechado, também para proteger o corpo dessa incidência de raios solares e também manter aquilo que a gente quer, um conforto térmico, que com relação à nossa temperatura, que é quente, a gente tem um pouco mais de arrefecimento do corpo. O alerta também fica para o uso de tecidos sintéticos. O cetim está entre os mais populares, mas de acordo com o especialista, contribui de forma significativa para a sensação de sufocamento. A questão das fibras sintéticas, embora nos primeiros minutos que nós vestimos um vestuário de fibra sintética, a fibra sintética é fria, ela tem um toque frio, é até agradável. Mas as fibras sintéticas tendem a reter o calor do corpo. O que acontece com esse mecanismo? Com a temperatura muito alta, o corpo tende a liberar calor. E o que faz o tecido sintético? O tecido sintético vai reter, de certa forma, esse calor que o corpo vai liberar. E esse calor vai ficar naquele espaço entre a pele e a camada de tecido, que é o que a gente chama de microclima. Daí nós sentimos aquela sensação de calor tão forte. E também aumentar a sudorese do corpo. Com as dicas, o professor quer reforçar a parceria moda e bem-estar. O melhor conselho é dar asas à imaginação e se permitir experimentar novas texturas na busca pelo conforto nos próximos meses em Teresina. Tchau, tchau.